Música Cinco estações meteorológicas com funções individuais específicas devem ser instaladas ao longo do Rio Camboriú. As estações vão monitorar a vazão, índices pluviométricos e fluviométricos, controlar as marés, além da qualidade da água e ventos, desde a nascente até a fosso. Hoje, ao longo dos 40 quilômetros de extensão, a bacia hidrográfica do Rio Camboriú não tem nenhum dispositivo que forneça essas informações. Com as estações, será possível planejar medidas destinadas a prevenir eventuais situações críticas de abastecimento de água e de cheias. As informações transmitidas pelas estações vão ser processadas pela EPAGRE em tempo real, com possibilidade de retransmitir dados a todos os interessados em menos de 10 minutos, quando necessário. A Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, o MAPA, autorizou o registro da primeira vacina para uso comercial em peixes no Brasil. A vacina será usada na tilápia do Nilo, uma das espécies mais cultivadas no país. A função dessa vacina é proteger os peixes contra a infecção por uma bactéria, que causa quadros clínicos severos de insuficiência respiratória e inflamações agudas no cérebro. As doenças são observadas com frequência nos cultivos em tanques rede e mortalidade pode ser elevada, causando prejuízos econômicos consideráveis aos produtores. A vacina que acaba de ser autorizada deve ser lançada em breve no mercado brasileiro. O Grupo de Pesquisas Oceanográficas de Itajaí é uma das entidades consultadas pelo governo estadual por causa das análises realizadas sobre pesca industrial e artesanal. Nossa equipe foi até uma universidade conhecer o trabalho desses pesquisadores. Desde 1995, o Centro de Ciências Tecnológicas da Terra e do Mar realiza um trabalho de pesquisas através do Grupo de Estudos Pesqueiros. Quem explica melhor estas ações é o oceanógrafo e professor universitário Paulo Ricardo Pesuto. O Grupo de Estudos Pesqueiros tem atuado desde a sua fundação tanto na pesca industrial quanto na pesca artesanal. Nós temos trabalhado no levantamento de informações pesqueiras, nas estatísticas pesqueiras, fundamentalmente da pesca industrial e também no estudo dos recursos pesqueiros, a biologia, a ecologia, a pesca das diversas espécies exploradas em Santa Catarina. Tudo isso sempre com o intuito de prover ao governo de recomendações para fazer o ordenamento dessas pescarias, de forma que elas se dêem de maneira sustentável, tanto ambientalmente quanto econômica e socialmente. As pesquisas realizadas pelo grupo servem de base para determinações do governo estadual quando o assunto é pesca industrial e artesanal, pois os índices resultantes das análises são oficiais. Segundo o oceanógrafo, os estudos abrangem todo o litoral catarinense. Nós trabalhamos, na verdade, embora estejamos sediados aqui em Itajaí, mas o nosso foco está na pesca em todo o litoral de Santa Catarina e mesmo na região sudeste-sul do Brasil, especialmente porque as frotas pesqueiras industriais que descarregam pescado em Santa Catarina, elas têm uma área de atuação que vai do Rio de Janeiro, Espírito Santo, até o Rio Grande do Sul, ou às vezes até em águas internacionais. Então, digamos, o enfoque dos nossos estudos vai muito além, vamos dizer, do próprio limite do estado de Santa Catarina. As variedades de espécies marinhas do litoral catarinense e o controle da extração dos cardumes da costa é o que move o trabalho destes pesquisadores. O grupo fiscaliza a frota de embarcações de arrasto simples atuante em Santa Catarina. Número de toneladas capturadas e vendidas de espécies como sardinha, tainha, robalo, anchova, corvina e outros peixes comerciáveis na região e todo o controle das diversas áreas da pesca industrial e artesanal. Atualmente, o projeto de maior importância para Santa Catarina é o IG Pesca. São 25 pesquisadores envolvidos. Hoje temos também 4 doutorandos, 12 mestrandos e mais 2 alunos de graduação que estão trabalhando em praticamente todas as áreas relacionadas à atividade da pesca industrial, visando, num esforço concentrado, buscar a sustentabilidade dessa atividade solucionando os seus maiores problemas. A participação de acadêmicos da Univale, onde fica a sede do grupo de estudos pesqueiros de Santa Catarina, é parte deste programa do governo. O IG Pesca tem como uma das suas metas a formação de recursos humanos. Então, boa parte, além dos pesquisadores, evidentemente, a boa parte da força de trabalho dele está justamente em alunos de graduação e pós-graduação que estão se capacitando a atuarem depois como profissionais dentro da área da gestão pesqueira ou dos estudos dos recursos. Agora, o grupo de estudos pesqueiros tem uma equipe técnica também bastante grande, hoje conta com praticamente 17 profissionais, que também dão apoio às diversas etapas de coleta de dados e análise de dados do projeto. A pesca industrial é uma das principais atividades do litoral catarinense e que gera empregos para milhares de trabalhadores que do mar extraem o sustento familiar. O camarão está com o preço mais acessível ao bolso dos consumidores que visitam o mercado do peixe. As alternativas são muitas. A repórter Ela Infrancine foi conferir. Estamos mais uma vez no mercado do peixe para contar para vocês que o preço do camarão diminuiu. Então, você que estava com aquela ideia de fazer uma receita diferente com base no camarão, é a hora de chegar aqui e fazer o seu pedido, porque quem vai dar mais detalhes é o vendedor, o seu trem. O camarão rosa graúdo, que custava R$ 60 o quilo, está sendo vendido por R$ 45, como explica o mais popular vendedor do mercado. Ele custava R$ 65, agora veio para R$ 45, porque ele deu muito. Então, o motivo é que tem mais camarão aí no mercado? Mais camarão. Muito, muito camarão. Muito camarão. O que custava R$ 25, ele veio para R$ 20. O que custava R$ 65, ele veio para R$ 45, porque ele deu muito. E o que mais tem aqui para oferecer aos clientes, seu trem? Os clientes aqui, eu tenho o salmão, tenho o miúdo do atum, tenho o salmão inteiro, filé do salmão, tenho a batata, tenho a garopa, tenho o que mais, tenho a ova, tenho o polvo grado, tenho o filé do Congo, tenho de tudo. E uma receita aí, seu trem, para quem está assistindo a gente, qual seria a sua dica, um prato que o senhor gosta de ter em casa, com base nos frutos do mar? Com frutos do mar, a lagosta, o marisco e outras coisas misturadas, né? Porque eu gosto. E com o friozinho, o pessoal fala muito de sopa, né, seu trem? Tem alguma sopa aí que possa ser feita com frutos do mar? O senhor já provou alguma? Já, já. Tenho com camarão, tenho com marisco. Se tudo aí, eles já preparam e vão fazendo o que eles querem. A Adriana mostra as ofertas do dia e passa uma dica de ensopado. Nós temos o polvo, que está fresquinho, que está R$ 20,00 o quilo. Temos o camarão sete barba, que está R$ 18,00. Temos a lula limpinha, que está R$ 15,00 o quilo. Temos o pitu, que está R$ 25,00 o quilo também. Temos o salmão fresquinho, que está R$ 28,00 o quilo também. Temos pescada. Temos o linguado, congro rosa. Linguado, que está fresquinho, R$ 20,00 também. Tem o camarão laguna maiorzinho, que está R$ 35,00. Tem o cani. Tem o camarão cristalino, que está R$ 20,00 também. Tem várias opções, né? É tudo fresquinho, o polvo, que está bonito também. Só não temos camarão rosa, que está no momento em falta. Mas tudo opção, que está mais em conta, fresquinho. Adriana, e nessa época do ano, o que é mais vendido aqui no seu stand? A gente vende mais aqui, é salmão, camarão sete barba para molho, polvo e a lula. Que sai mais, assim, para fazer um molho. Camarão laguna, que é para fazer fritinho, a milanesa também. E várias opções, né? Que tem. Temos o linguado, o filézinho de congro rosa, que sai bastante também. Adriana, e para terminar, você teria uma receita, assim, que você costuma fazer em casa? Algo que você realmente gosta de preparar, com base nessas opções? É, eu gosto muito é do camarãozinho ensopadinho, né? Fazer, tipo, um camarãozinho com a lula picadinho, fazer com arrozinho, ensopadinho, com molhinho, fica muito bom. Eu sou muito boa na cozinha, mas essa é a minha opção. Moradores de cidades vizinhas também prestigiam o comércio em Itajaí. Entre tantas pessoas que circulam no mercado do peixe, nós encontramos um morador da cidade vizinha, navegantes. Roberto, você veio ao mercado só para fazer umas comprinhas? É, eu venho sempre aqui para comprar o peixinho fresquinho aqui do mercado. Por quê? A diferença no preço, na qualidade? Na qualidade, na qualidade. É bem melhor aqui. E a procura de hoje é para que peixe em específico? É, eu estou procurando a corvina, que é o peixe que eu pretendo levar hoje. E quem vai fazer o preparo dessa corvina? O preparo é a esposa que faz, só que a pedido do meu é frita, né? Eu gosto dela frita. Obrigada, então, Roberto. Boas compras e bom almoço ou boa janta. Não sei em que hora que o senhor vai preparar essa corvina, mas que tenha uma boa refeição. Muito obrigado. Ellen Francine, para o mar aberto. O programa Mar Aberto vai para um breve intervalo e já volta. Marcos 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 Mar